2, 9, 6, 13, 7, 11, puta que pariu, eu nem olhei o histórico que ele ganhou, até os que ele ganhou e foi carregado, isso aí é... Caralho, vai tomar no cu, por que que eu quero com esses caras, velho? Olha isso aqui, mano, olha isso aqui, a média do cara é 10 mortes por partida, velho 1, 10, 0, 1, 3, 12, 5, 8, 3, 9, 1, 10, 2, 4, 0, 10, 0, 8, 2, 8, 3, 11, 7, 14, 6, 16, 3, 8, 1, 7, 0, 5, 2, 9, 6, 13, 7, 11 Isso aí tá pior que Mega Sena, porra, tô parecendo o Silvio Santos falando o número, velho Que que é isso, velho? Que que é isso? Pra que que você paga a Lodjob pra ficar fidando, passando vergonha, porra? Gastar mil reais pra passar vergonha Eu tô tiltado, cara